Companhia WTZ LDA, lo que on a estrada von Hussein Naro, to o Bomonaro, o distância Ruanulo-Ressingualu, quilômetro. Coordenador, Companhia Geral, OITG Unipessoal Limitada, Vicente Nundisatete, Iatina, Rio Rua-Sangalu-Ressinghito, Companhia OITG Unipessoal Limitada, e-mails que o Bomonaro, o distância Ruanulo-Ressingualu, virgula atusnien. Háhú, Hussein, Sukumaú, posto administrativo Ainaro, to posto administrativo, o Bomonaro, município Bomonaro. Nemei, dadamne, foi natinji por cento de Ruanulo-Ressingualu, tampa questão clima, obranen, sida finalizan. Coordenador, Negarante, Iatina, Rio Rua-Ruanulo-Ressinghito, Caraitano, Motor, Beli, Sikpulabamai, libusi istra-ra-ra-fone, mabie Alcatraz, sida fui tambah, sida fasilitur, mabie. Voi istra-ra-ra-idane, laos rehabilitasa. Mabie istra-ne, ne loke-fone. Ida-ne, asur-umos, buat du-lik bar-barak. Pois ho iklima, idane, beke, mak, to in lora istra-ra-sida gotu, laos katak siya, kumpanya nemak labela lai. Tamadet iklima, ne, udane, mak, la, po, promette vai, ami, idane, kandu udane, ami, tingui para. Sefisukumau, Luiz Valadares, kulasu, no, residente sida percupa, masti, kumpanya, loke, ona, istra-ra-fone. Mabie husu, guberno, atutau alcatraon, tamatuir lideranza comunitari, honi, opo, sirakata, istra-ra-fone, nakonu, fato praon. Nosai, subida, foa, amia, sapot, basi, didau, sirak, banjira, halubiasi, bamai, homo, trijada, ikuli kareta. Hanisan, lideranza comunitari, sukunian, hakaraka, husu, baia, nuno, guberno, karek, atubeli, tau ya, plano, hakarak, halo, tau alcatraon, baia, istra-ra-ra-fone. Enquanto, orsamento, o estado, ba, loke, istra-ra-fone, honi, tante, dolar, rio, natu-sahara, husi, município, enaro, napoleon, sabiar, baia, teteli. Aduhetan informaçan faktuaiz non atuaiz? Ketahaluha, inskreva iha kanal RTTeli, hanenhan butan notificação. Fou comentario, na fahitutan, va media social siraceluk.